Gracinha ela, né, cabrinha? Ô, delícia. A gente veio se divertir um pouco com vocês. É isso aí. Vou começar matando o bonitão e você vai ser minha, sem problema nenhum. Eu quero muito conhecer o Bernardo. O problema é que o Bernardo ficou furioso, saiu batendo a porta, dizendo que vinha pro Brasil e desapareceu. O Bernardo desapareceu, mãe? Não deu mais notícias. Desde que disse que vinha para o Brasil, tentaram encontrar você, filho. Vamos sair daqui. Vamos, rapaz. Vamos. Vamos, Bernardo. Vamos. Estou logo atrás de você, valente. Atrás deles, rápido. Não deixem esses mutantes fugirem. Vamos. Vamos. A parte máquina não está conseguindo dominar esse desequilíbrio. Se eu continuar assim, eu vou estar em curto. Eles continuam entre nós, no nosso planeta. E o plano deles é continuar a guerra entre humanos e mutantes. E a única forma de nós conseguirmos vencer essa guerra é unir forças com mutantes humanos contra os reptilianos. De alguma forma, eu acho que esses assassinatos estão ligados com essa guerra. Tudo bem. Tudo bem, maravilha. Vamos todos para a gata, então. Eu vou agora mesmo passar uma mensagem telepática para o meu Kior. De lá ele consegue abrir o portal para a gente. Acredita em mim. Por favor. Alô? É do pronto-socorro? Eu preciso de um médico com urgência. É um caso de intoxicação. Mas sabe de uma coisa? Eu não teria dito nada disso para você se o seu pai não tivesse me passado um e-mail dizendo que ele está vindo para o Brasil só para te conhecer. Como é que é? De um lado tem o excesso, de outro tem esse monstro aí. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho come. E agora? O que a gente faz? Vamos tentar entender quem é esse assassino misterioso que já cometeu vários crimes aqui dentro dessa clínica. Parece que ele ou ela não tem medo de ser capturado. O que será que se passa na mente dessa pessoa? Bom, se é que é mesmo uma pessoa e não um ser extraterrestre, um alienígena monstruoso escondido. Bom, quem quer que seja, a sua carreira de crimes vai chegar ao fim. Não vai continuar matando inocentes sem ser impedido pela lei. Olha, prestem atenção, hein? Fiquem bem atentos, porque esse homem ou mulher, ele já matou vários agentes bem treinados. Ai, quem será esse assassino misterioso, meu Deus? Vambora. Vambora. No, eu vou, adelante. Vambora. Por favor. Bom, pessoal, chegou a hora de partir. Boa sorte, Bianca. E eu desejo de coração que você realmente encontre a Clarinha e seja muito feliz nessa sua nova vida. Obrigada, Gó. Isso é exatamente tudo que eu quero, Gó. Uma nova vida. Chega de ódio, maldades, batalhas. Agora eu vou procurar as pessoas do bem, da paz, da salvo de... É impressionante como você mudou depois que se afastou do Lino. Eu acho que aquele rapaz não estava te fazendo muito bem, não. O que eu sentia pelo Lino não era amor, meta. Era doença. Eu já me livrei dele há muito tempo. Agora eu preciso me livrar do vampirismo. Mas, ó, não some não, viu? Manda notícias. Pode deixar. Eu venho ver esse seu bebezinho lindo que vai nascer. Bianca. Oi? Eu e a minha irmã, a gente queria ir contigo. É, a gente pensou melhor. A gente não quer seguir a vida do crime. É, também a gente morre de medo de ficar aqui nessa casa. É, porque a polícia já veio aqui, eles vão voltar. E eu não quero ser presa. É, eu também não. Ok, meninas. Então vamos todas. Eu acho ótimo que elas fiquem com você mesmo. Com certeza. Daqui a pouco o molequinho está nascendo aí, né? Cheio de meleca, cheio de remela. E, pô, é melhor ter sim um ambiente com menos confusão, mais sossego para criança, não é isso? É verdade, meta. Um bebezinho precisa de tranquilidade. Ainda mais nos primeiros meses. Muito mais. Bom, eu já estou indo. Obrigada. Tchau, menina. Tchau, menina. Tudo bom. Nossa. Tchau, menina. Tchau, menina. Tchau, menina. Tudo de bom, aí. Então, beijão. Pode deixar. Meta. Tchau. Beijo, menininha. Sorte. Pra você também. Tudo de bom pra vocês. Tudo de bom pro bebê. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vamos. Enfim, só isso. Eu, você e o nosso bebê. Mas, gente, você está encafifado com uma coisa. O quê? O nosso filho. Quem será que ele vai puxar, hein? Será que ele vai ter os meus poderes ou os seus? Não sei, meta. Ele pode ter os meus e os seus ao mesmo tempo. Ué? Será que isso vai acontecer? Não, porque se isso acontecer, essa criança vai ser super poderosa. Além dela ficar invisível e se transformar nas pessoas, ela vai hipnotizar todo mundo. Já pensou? Incrível isso. O importante é que nós vamos ser uma família muito feliz. Ah, eu não tenho dúvida. Aliás, muito melhor a gente ficar sozinha aqui, né? Ainda bem que eles fomos embora, porque, pô, agora a gente... Eu também prefiro um ambiente com mais privacidade pro nosso bebê. Agora? É... Será que a gente vai acabar, assim, ficando uma família daquelas de revista, bem normal, caretinha, assim? Vamos, sim, meu amor. E vamos ser irritantes de tão felizes. Eu não estou aguentando. O meu lado margem está querendo dominar o meu lado humano. Chegou a hora do confronto final. Confronto inútil. O seu lado magna está mais preparado para vencer. Eu não quero somente vencer mais. Agora eu quero ser feliz. Pare de falar besteira. Senão eu vou ter que te matar. Eu não quero morrer. Eu também não quero morrer sem antes conhecer o amor. Orion! Não existe nada mais poderoso que a força do amor. Você está certo. Só a vitória do amor justifica a vida. Obrigado por você existir, Nath. Por ter me mostrado esses sentimentos tão maravilhosos. Ela é apenas uma isca, seu otário. Para chegarmos no viajante do tempo, você está nos enfraquecendo com os seus desejos idiotas. A verdadeira vitória está por chegar quando os reptilianos expulsarem os humanos da face da Terra. O fim da humanidade está próximo. Por favor, olha, me dá água. Pelo amor de Deus, estou morrendo de sede. Me dá água. Eu não vou deixar você estragar tudo. Eu não vou deixar você me dominar mais uma vez. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. Vem procurar sinceridade, vem procurar sinceridade, encontre alguém bruto para te amar. Sempre me dá esta saudade, vontade de poder te abraçar. É isso aí, Cafuringa. Eu quero a branquinha para mim, parceiro. Ninguém vai fazer nada com a minha mulher. Pelo amor de Deus, por que vocês não deixam a gente em paz, hein? Nós só queremos trabalhar. O nosso projeto vai ajudar muita gente aqui na comunidade. Desse jeito, vocês vão acabar assustando as pessoas que estão vindo gravar os depoimentos. É, eu estou ligado no movimento de vocês. Eu sei de tudo o que acontece na minha favela. Só que eu não estou entendendo qual é dessa parada de vocês estar gravando depoimento aí da comunidade, tá ligado? Estou gostando disso não, meu compadre. Tá bom, então. Vou explicar para você, ver se você entende, tá? São depoimentos realistas para conscientizar as pessoas que são viciadas sobre o perigo desses vícios. É isso. Nós só queremos fazer o bem. Seu Chico, por favor, abra o seu coração e tenta compreender o nosso trabalho sem a gente julgar. Olha, você quer dar uma olhada nos depoimentos? Vamos ver essa parada, então. Vamos ver qual é desse cinema. A minha prática ativa, o meu modo de beber, ele foi aumentando sem que eu percebesse que aquilo estava me fazendo mal. E foi assim durante muitos anos, até que tempos depois eu fui internado numa clínica e lá eu conheci alcoólicos anônimos. E foi através de alcoólicos anônimos que eu pude perceber que a minha alma estava doentada. E para compensar essas dificuldades, eu bebia. Então me sugeriram que eu evitasse o primeiro gole só por hoje, porque assim eu passava a ter um outro contato com a realidade. Eu reorganizei a minha vida emocional. Eu voltei a estudar, depois que eu ingressei em alcoólicos anônimos, que eu já tinha abandonado os estudos há muito tempo. A doença alcoólica, ela tem três características. A primeira delas é a negativa. Não, eu não sou alcoólico. Eu bebo socialmente. A outra característica é a doença da justificativa. Eu bebi porque o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Eu bebi porque o Brasil perdeu a mesma Copa do Mundo. E depois a questão da fabulação, de viver no mundo da fantasia. Então, se a pessoa bebe e ela já está perdendo o controle da sua própria vida, eu acho que já é hora dela procurar ajuda, sabe? E talvez alcoólicos anônimos possam ajudar, como me ajudou. Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam que um vídeo desse vai fazer os miseráveis lá, tudo desempregado, tudo cachaceiro, parar de beber cachaça de 50 centavos com esse vídeo? Eu acho que muitas pessoas podem se sensibilizar, sim. Nós estamos fazendo um vídeo também com viciados em crack, heroína, cocaína, tabaco, álcool, enfim. Não gostei disso, não. O que vocês estão querendo? Vocês estão querendo que a rapaziada pare de fumar, de cheirar? É isso? Vocês vão atrapalhar com o meu movimento, coca. Isso pra mim não é legal, tá ligado? E o seguinte, eu vou tirar vocês daqui. Nem que seja, com a ajuda do meu cusco, tá ligado? Vocês vão fazer coisa nenhuma. Ah, caraca, maluco, não estou vendo nada. Vamos dispensar logo esse playboy então, Cafurica. Mandar logo pra terra do pé junto. O cusco, ele está agarrado, eu não consigo destravar ele, mas ele está enterrado comigo. A ONG tem uma importância social que vocês nem imaginam. Será que vocês não entendem que a violência é o pior caminho? Melô, quem sabe você não ilumina o raciocínio deles dois. Boa ideia, Felipe. Ai, ai, que dor! Desgraçada, essa luz está me queimando, Chico. Então vamos embora, Felipe. Mete o pé a varabu. Sai, sai, vamos, vamos. Vai trebar a varabu. Deixa ele sair. A gente vai pegar você na esquina, hein. Meu amor, você conseguiu. Agora eles vão aprender onde respeitar. Vou mudar a continuidade do trabalho na ONG. Nem que eu tenha que enfrentar essa quadrilha inteira do Chico Fuzio. Nossa, essa mutação te deixou tão diferente, meu amor. É mais corajoso, mais confiante. Pra uma mulher guerreira feito você, tem que ter um homem assim ao seu lado, não tem? Eu acho que a gente forma uma dupla e tanto. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Seu sorriso me deixa muito feliz, Isis. Eu sabia que você ia gostar de Agartha. Tô amando. Seu reino é encantador, meu Deus. É, digno de um rei tão maravilhoso como você. Finalmente eu consegui encontrar minha rainha. Eu nem acredito nisso. Ah, eu tenho uma surpresa pra você. Eu descobri que a pedra filosofal, ela possui muito mais poderes do que eu imaginava. Pelos poderes da pedra filosofal, eu inicio agora a reconstrução do meu reino. Eu quero meu castelo de volta! É esse o nosso castelo? É lindo! Boas notícias, minha rainha. O meu primo Luciano e os nossos amigos Agatha e o Aquiles, eles querem vir aqui pro centro da terra. É claro, meu primo. O meu reino estará sempre aberto pra você e pros nossos amigos. Meu Deus, que lugar lindo, gente! Nossa, eu nunca pensei que no centro da terra pudesse existir um lugar tão bonito como esse. É fantástico. Sejam bem-vindos, amigos. Nossa, que alegria poder ver o palácio de Shangri-La na ilha de Xambala. Mara tranquilidade. Saudade de sítio de casa. Gente, esse lugar aqui é mágico. É maravilhoso. Pelos poderes da pedra filosofal, eu resgato a tradição dos meus antepassados e condecorro os meus amigos aqui presentes como os primeiros cidadãos da nova civilização dos Atlantes. Pois é, Afar, tudo bem? Boa, dona Amanda. Que bom. Voltou pra pousada? Pois é. Eu vim dar uma força pro seu Tonho. Coitado. Ele deve estar sofrendo muito com o desaparecimento do Amadeus, né? Eu preciso falar com ele. Mas ele não tá, não. Ele não tá nem atendendo o celular. Mas quando chegar vai ter uma surpresa. Que surpresa? O Amadeus voltou. Ele ligou. Jura? Você tem certeza, Zéfa? Ele tá vivo. Ele sobreviveu. Ai, graças a Deus, ele sobreviveu. Graças a Deus. Isso é um milagre, Zéfa. Eu não tô nem acreditando que o Amadeus tá vivo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô muito emocionada. O que mais? O que mais que ele falou? É melhor a senhora perguntar pra aquela senhora ali, ó. Quem é? É a mãe do seu Amadeus. A mãe do Amadeus? Veio da Espanha. Eu vou lá falar com ela. Obrigada, tá, Zéfa? Com licença. Boa tarde. Boa tarde. A senhora é a mãe do Amadeus? Sim, eu sou. Você é? Armanda, muito prazer. Satisfação, Armanda. Você é namorada do meu filho? Infelizmente, não. Mas o seu filho é uma pessoa muito especial. Senta, por favor. Obrigada. Eu imagino se ele for parecido com o meu outro filho, Bernardo. Assim, porque eles são gêmeos, sabia? Pois é. Eu fiquei sabendo que o Amadeus tem um irmão gêmeo. Mas eles ainda não se conhecem, porque eu me mudei pra Espanha e fiquei com o Bernardo. E o outro filho ficou com o Tonho, o Amadeus. Pelo jeito, a senhora não vê há muito tempo o seu filho. A última vez que eu vi o Amadeus, ele ainda era um bebê. Mas não importa. Daqui a pouco o Amadeus vai entrar por aquela porta e eu vou ver meu filho de novo. A Zéfa me disse que ele telefonou e falou com a senhora. Telefonou? Ele já se recuperou e tá vindo pra pousada. Ai, que notícia maravilhosa. Eu nem acredito que o Amadeus tá vivo. Acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Seu Tonho! Seu Tonho! Com o Amadeus, tá vivo! O quê? É, ele telefonou, disse que sofreu um acidente, foi parar no hospital. Acho que agora já tá tudo bem. Mas onde é que ele está? Ele está bem? Arlete, você falou com o nosso filho? Falei, Tonho! E foi muito emocionante. Mas onde é que ele está? Onde é que ele está? Eu preciso ver meu filho. Calma, calma, seu Tonho. Ele disse que já tá vindo pra cá. Calma. Meu Deus do céu! E eu já estava pensando que meu filho tinha morrido. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Nossa, essa foi por pouco. Cuidado, meu Pedro. Instagram é muito violento. Pois é, eu já enfrentei vários monstros nessa ilha, mas não com um dragão tão furioso como esse. Ah, a gente vai ter que correr. Vamos, vai bem. E agora, Valente? A gente não tem como fugir. Não, não é. Eu acho que a gente vai ter que contar com a sorte. Eu quero morrer. Estou me sentindo melhor. Agora é hora de agir. O viajante do tempo já está na ilha. Finalmente, eu vou matar o herói do futuro. Não, eu te imploro. Pelo amor de Deus, deixe o Valente vivo. Não posso. Eu vim do futuro com a missão. Exterminar o herói do futuro. Que quer salvar a humanidade. E assim garantir a vitória reptiliana. Se o Valente morrer, eu vou te odiar para cima. Eu posso te possuir com ódio mesmo. Então o seu lado máquina venceu? Eu não acredito nisso. Seu lado humano não desistiria tão fácil assim. Agora a batalha é outra, Nath. O viajante do tempo está cada vez mais próximo. O Valente não vai morrer. Ele não vai morrer porque ele é mais poderoso que você. Porque ele sabe amar. É, mas ele está mais fraco. Por algum motivo. Eu posso sentir. Nem sei se ele vai chegar vivo aqui. Como assim? Nesta ilha tem muitos monstros famintos. Que talvez resolvam até o meu problema. Que silêncio. Estou achando tudo muito quieto. Silencioso demais, meu negócio. Onde será que está Milena? Ele, os agentes já deviam ter voltado há muito tempo. O que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Milena. Milena. Milena, responde. Fala comigo, Milena. 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 O que fizeram com você? Meu Deus. Socorro. Socorro, socorro. Socorro. Alguém me ajuda. Por favor. Milena. Milena. Não. Socorro. Alguém me ajuda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus. O assassino misterioso atacou novamente. Milena. Milena. Doutora Carla. Dê um calmante para ela. Eu vou pensar no empreender. Não tem nenhum sobrevivente. Nossa, dessa vez foi uma chacina. Deus, quem será esse assassino misterioso? Seja quem for, não está brigando em serviço. Eu sou horrível. Me chamou Camargo. Camargo? Eu não entendi essa frieza toda, Cristina. Você só me chama de Cirilo? Pois é, nós precisamos conversar. É verdade, precisamos mesmo. Eu quero que você peça à Estela que pare de me perseguir, por favor, tá? Ela expediu uma ordem judicial a favor da Isabel, que simplesmente me obriga a deixar a minha casa, a sair da minha casa. Isso não podia ter acontecido, Cristina. Eu não mando na minha irmã. Ela é uma juíza. Ela toma as decisões dela por conta própria. Eu estou precisando muito de você. A minha vida desabou. Eu perdi o chão, eu não tenho para onde correr. Por quê? Por que a Isabel me expulsou da minha casa, com a ajuda da sua irmã? Eu sinto muito, mas eu não posso fazer nada. Eu conheço a Estela. Ela não vai aceitar uma interferência minha. Cristina, eu fui abandonado por todo mundo. Minha mulher, meus filhos, meus amigos. Você é a única coisa que me resta. Tarde demais, Cirilo. Eu te esperei por muito tempo. Depois de tudo que aconteceu, nosso amor não faz o menor sentido. Acabou, Cirilo. Eu não quero mais viver ao seu lado. Caraca. O que aconteceu? Acho que foi um pesadelo. Não. Não, não. Não acredito. A gente ainda está aqui dentro. Droga, droga. Droga, droga. Não foi um pesadelo, droga. Foi aquela bomba. Foi aquela maldita bomba. Aquele caixa de sono. Inferno. Acorda, Cirilo. Acorda. Que isso? Acorda, cara. Acorda. Abaixo, meu irmão. Estou com uma dor de cabeça absurda. Acorda. Que dor é essa? Não acredito. Não acredito. O que é isso, cara? O que é isso? Não podia ter acontecido. Aquela droga, naquele gás do sono. Agora, e agora, e agora? O que a gente vai fazer? Eu sei lá, Lino. Agora que a gente estava com a faca e o queijo na mão. Fala uma coisa, viu? Mas esse Ferraz aí, não tem moleza não, viu? Se não fosse por aquele agente, o Beto Montenegro, o Ferraz teria deixado a gente matar aquele carcereiro aqui. Ele ainda ia matar, metralhar a gente, teria... Droga, mas isso não vai ficar assim. Isso não pode ficar assim. Eu sou um mutante morcego, cara. Eu não nasci pra ficar preso igual um passarinho gelado. Peraí, calma aí, Lino. Calma aí. Eu estou recebendo uma mensagem telepática. Peraí, peraí. Então quer dizer que teus poderes voltaram, entendeu? Tira a gente daqui, cara. Tira a gente daqui. Não é nada disso. Eu ainda estou sem meus poderes. Por causa daquela droga, daquela substância que eles estão injetando na gente. A Zacarita. Mas que mensagem é essa que você está recebendo, Tele? É uma mensagem dos reptilianos. Eles não precisam dos meus poderes pra se comunicar comigo. Reptilianos. Você tem certeza, Tele? Eu achei que esses ETs estavam mortos e enterrados. Nem todos, Lino. Vários sobreviveram. Todos aqueles que foram metamorfoseados em corpos humanos. E o que eles estão falando com você, Tele? Eles querem resgatar a gente. Eles querem a nossa ajuda, Draco. Opa! Ora, ora, ora. Sendo assim, até eu faço negócios com os reptilianos. E quando eles vão nos resgatar, Tele? Pois é, Draco. Eles vão resgatar a gente quando a gente for transferido pro presídio de segurança máxima dos mutantes perigosos. Galera. A gente vai sair desse buraco. Fuh! Ah! E aí, mãe? Puxa vida, a ligação caiu. O telefone não tá bom. Eu vou ligar do celular. Mãe, mãe, para com isso, mãe. Para de exagero. Olha só, vocês sigam pegando no meu pé. Eu já falei que tá tudo bem. A Sofia tá bem. Como que ela tá bem? Ela mal tá falando. Agora levantou e desmaiou de novo? Mãe, veio tudo calmante. Mas vem cá. Primeiro você falou que ela tinha dormido porque tava muito cansada. Depois você falou que ela tomou calmante. Agora já foi até o uísque, vinho. Para de mentir, Nestor. Você para de me perseguir. Para de implicar comigo. Eu vou te falar que irmãzinha mala que hoje. Pior sou eu que tenho irmão mau caráter. Porque é isso que você é. Mau caráter. Para com isso. Eu acho que nem você. Sérgio. Eu que tô, meu Deus. Sofia. Ela tá acordando, mãe. Sofia. Olha aí, olha aí. Ela não disse que era cismo de vocês? Ela tá bem, ó. Ela tá se recuperando já. Nós ainda não sabemos se ela tá melhorando. Claro que tá, mãe. Claro que tá. Vem cá, Sofia. Deixa eu te ajudar aqui. Calma. Assim, ó. Tá bem melhor. Como é que você tá, Sofia? Professora Isabel. Olha pra mim, Sofia. O que o Nestor fez com você? Já falei que eu não fiz nada, gente. Por via das dúvidas, eu vou ligar pro médico. Eu tô bem. Eu só... Só tô um pouco tonta. Viu? Viu? Ela falou que tá bem. Não tá bem? Isso. Isso. Locinha, você calma. Eu não sei o que aconteceu. De repente, me deu um sono. Descansa. Descansa, tá? Só descansar. Viu? Vocês ficam pegando no meu pé. Ficam dizendo que eu faço as coisas todas, que sou a pior pessoa do mundo. Tá vendo, né? Acabei de salvar uma pessoa e vocês ficam me acusando das piores coisas do mundo. Minha própria família. Tudo bem. Tudo bem. Isso aqui, ó. É a prova de que vocês estavam errados. Ela tá bem. Calma, calma. Xiu. Deita, deita, deita. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma, calma. Isso. Cris. Sim. Mais quatro homicídios. Esse assassino só pode ser um profissional. É uma chacina, né? Impressionante é que ele não deixa nenhum vestígio. Ferraz, você tem que descobrir logo quem é esse assassino misterioso. Isso tá comprometendo muito a imagem da clínica. Talvez ele seja alguém muito bem treinado. Para com a desconfiança, Ferraz. Eu tava do seu lado o tempo inteiro. Eu não sou um mutante pra estar em dois lugares ao mesmo tempo. É, pra mim, esse assassino é geneticamente modificado. É humanamente impossível matar tanta gente no mesmo lugar sem deixar pista nenhuma. Alguém que conheça muito bem o local e as vítimas. Quem será esse assassino misterioso? Pra gente chegar até ele, essa é a pergunta. O que que esse assassino misterioso tá querendo? Meu pai tá vindo pro Brasil me conhecer. É isso mesmo, minha filha. Eu já te falei, o seu pai tá vindo pro Brasil pra te conhecer. Eu sei, mãe, mas é que às vezes eu não consigo acreditar que eu vou conhecer meu pai depois de tanto tempo. Ah, minha filha, mas você precisa ficar forte. Eu sei que não vai ser fácil pra você. Porque, olha, de repente o seu pai vai chegar de saia, de salto, maquiagem... E a gente não sabe se ele vai ser loura, morena... Caramba, mãe, por que que você não me contou isso antes, mãe? Por que eu fiquei sabendo que o seu pai tá vindo pro Brasil agorinha? Não tô falando da vinda dele, mãe. Eu tô falando do fato dele ser uma pessoa que eu não imaginava que ele fosse. De ele ser um... Um travesti? É. Ah, mas essa é a nova realidade dele. E você tem que estar preparada pra isso, minha filha, porque ele vem te ver. Por que que ele não veio antes? O que que deu nele assim, de repente? Não sei, de repente por culpa, arrependimento... Minha filha, não deve ter sido fácil. O caminho que ele tomou na vida dele foi muito radical. Você tá defendendo ele, mãe? Não, não que eu esteja defendendo ele, mas tentando me colocar no lugar dele pra poder entendê-lo. Mas o importante é o que você acha, o que você acha disso? Ai, mãe. Eu não sei, mãe. Eu não sei, eu não sei mesmo. Ao mesmo tempo que eu fico assim, muito excitada de saber que finalmente eu vou conhecer meu pai, eu tenho medo. Eu tenho medo de não saber como agir quando eu conhecer ele, mãe. Não é que eu tenha preconceito, claro que não. Eu mesma sofro com preconceito por ser mutante, ter que esconder os meus dons, não é isso, mas... Então, minha filha, olha. Olha por esse lado. Imagina o tanto de preconceito que o seu pai já passou na vida dele. Vai ver que foi por isso que ele adiou tanto a vinda, com medo da sua reação. Quando é que ele vem? Ele disse que a qualquer momento, quando ele chegar no Brasil, ele vai ligar pra gente. Pepe, eu não quero alimentar falsas esperanças, até mesmo porque eu te admiro, te respeito muito como homem. E eu acho mesmo que você merece viver um grande amor novamente, mas... Eu não sei se vale a pena esperar por mim. Esperar que eu esteja pronta pra amar outro homem, porque eu acho que... Talvez eu nem consiga isso mais. Não se preocupa com isso, cara. Eu não quero que você se sinta pressionada, cara. Eu sou, sabe, assim... O melhor coisa é eu precisar... Eu precisar voltar pra fora, eu precisar expor meus sentimentos, sabe? Esse é o que eu precisava, sabe? Eu sou... Não adianta, cara. Porque não adianta nem mentir, nem fingir pra mim mesmo, entende? A minha vida não é isso. Eu sou um homem transparente. Eu aprendi isso no circo, sabe? Mas eu sou um homem que respeita sentimento. Tanto os seus quanto os meus, cara. E olha, eu respeito até o amor que você sente pelo Guiga. Obrigada, Pepe. Eu amo tanto essas crianças, amo tanto a nossa família, mesmo que postiça. E... Meu coração pertence a outro homem. Eu ainda amo o Guiga e espero que ele volte um dia. Erika, eu acho que você tem todo o direito de ter esperança pelo retorno do Guiga. Eu acho, sabe? Eu acho... Na verdade, eu até torço por você. Eu torço pra você ser feliz, sabe? Eu acho que... Eu torço por você. Eu acho que você merece, sabe? Obrigada, Pepe. Obrigada, obrigada. Obrigada. Você... Você... Você é sempre... Sempre tão gentil comigo. Mas eu acho que eu não tô pronta mesmo. Erika, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu... Fico pensando assim. Ninguém deve ser condenado pelo amor que sente, sabe? Amar é um privilégio. Eu acho que... Assim, o sentimento de amor teve-se até valorizado. Isso é que é. Erika, eu tô pra vontade de beijar seu filho. Aí, aí, aí. Pepe, aí, cara. O que é isso, cara? Pai e mãe. Eu não fiz o que te combinou? Pai e mãe, cara. Vamos falar. Que isso? Que balbude é essa? A gente precisa de um perigo. É um perigo muito grande. E olha que o meu falo nunca me engano. Que perigo é esse, Vavá? O que vocês acham que vai acontecer? A gente ainda não sabe. Mas é uma coisa que a gente tem certeza. A gente não pode ficar aqui no colégio. A gente vai fazer o quê, então? Não dá tempo de ir pra casa. É, o perigo tá muito próximo. Gente, eu tive uma ideia. Já que aqui não é bom pra gente ficar, a gente podia ir pra um outro lugar. Não se esconder em outro lugar. Onde, Pepe? Na escola de teatro. Boa ideia. A gente não pode perder tempo. O meu faro de mutante com o gene de lobo tá me avisando que a gente tem que vazar rapidinho daqui. Porque senão a chapa vai esquentar pro nosso mato. Gente, vamos. Vamos. Vamos correndo. Vamos. Vamos, gente. Vamos, Pai. Vamos, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai. É isso que a gente precisa saber. O que que esse assassino misterioso quer? Acabar com a progênese? Acabar com a progênese? Eu acho que não. Esses ataques só estão acontecendo na progênese do Rio de Janeiro. Aliás, a progênese já resistiu até ao escândalo da criação dos mutantes. Eu também não acho que essas mortes misteriosas sejam pra abalar a imagem da clínica. Afinal, a clínica tá funcionando no Brasil inteiro. Então por quê? Qual é o motivo que alguém teria pra matar o doutor Ezequiel? Talvez o assassino misterioso ou a assassina misteriosa tenha matado o doutor Ezequiel depois que descobriu que ele é um reptiliano. Mas o doutor Ezequiel foi apenas a primeira vítima. É, os outros devem ter morrido porque descobriram a verdadeira identidade do assassino. Pode ser. A enfermeira Adriana, os nossos agentes, a Garcia, a Rigatoni, a Hiromi. E a Cláudia tá em coma. Foi a única que sobreviveu ao ataque. Nós perdemos também os agentes Lopes, Prado e Carmin. A enfermeira Maitê, a delegada Milena, os outros dois agentes da Polícia Federal. Todos vítimas do assassino misterioso. A grande maioria das vítimas foi gente da DPCOM. Isso é muito suspeito. Agora que você se tornou secretário de segurança, tem certeza que quer comandar essa operação pessoalmente? Sim. Eu quero saber de tudo que tá acontecendo. Eu quero saber se existem mais reptilianos aqui nessa clínica. Se existe envolvimento de médicos e profissionais que trabalham nessa clínica. Quero saber também se houve envolvimento de algum agente da DPCOM nesses assassinatos. É muito estranho perceber que você, Beto Montenegro, quer me ver afastado dessas investigações. Ora, Ferraz, faça o meu favor. Na verdade, todos que estão aqui são suspeitos. Todos estavam na clínica quando aconteceram os assassinatos. Espera aí, você tá desconfiando de mim também? Todos são suspeitos até que se prove o contrário. Agora, seja lá o que queira esse assassino, eu vou interditar essa clínica. Ninguém sai e ninguém entra até que a gente consiga desvendar esses crimes. Meta, eu não tô acreditando. Eu acabei de engravidar. E o nosso filho já tá quase no tamanho de um feto de dois meses. É, eu também fiquei impressionada, mozinha. Você viu o que o médico falou? O moleque cresceu, teve um crescimento de seis semanas em seis dias. Então ele vai nascer muito rápido. É, rápido até demais, né? Talvez em poucos meses. Ou poucas semanas, vai saber. Depois de Juno e Lúcio, vem aí mais uma criança com crescimento super acelerado. Isso é muita loucura. Eu não sei, mas eu tô quase ficando assustada. E também, eu quase não vou ter tempo de curtir a minha gravidez. De me preparar pra ser mãe. Ô, mozinha, não se preocupou com isso agora não, vai. Pensa só que quando essa criança vier, a gente vai ter todo o tempo do mundo pra curtir com ela. E que além disso, você vai ser uma mãe maravilhosa. Você acha mesmo? Claro, amor. Você cuidou tão bem das crianças da profecia quando elas eram bebês. imagina como é que vai ser com o nosso filho. Ai, nosso filho, amor. Eu nem acredito. Nosso bebezinho amado. É. Parece até um sonho. Se bem que... Se bem que o quê? O que que houve, amor? Você ficou tão séria de repente. Eu tô aqui pensando, Meta. Se o nosso filho tem um crescimento super acelerado, ele vai nascer, logo vai ser uma criança, e depois jovem, depois adulto, e depois... A gente quase não vai ter tempo com ele. Ô, Chuchu, não pense nessas coisas agora. Ó, pensa que essa criança vai ser uma benção, tá? E vai ser uma benção e a gente vai curtir cada instante que ela estiver com a gente. Simples. Mas eu queria que o nosso filho tivesse um crescimento normal, como de todos os outros bebês. Por que tem que ser assim? Eu sei lá por que tem que ser assim, amor. Porque é coisa dos epitilianos lá. Eles usaram os mutantes pra alterar o tempo de vida dos humanos. Sei lá por quê. Mas ao mexer no DNA humano pra conseguir acelerar o ritmo da vida, eles despertaram em nós, mutantes, poderes que eles nem imaginavam. Exatamente. E agora nem eles têm o controle sobre o que pode acontecer com a gente. É exatamente isso que me preocupa. Gente, parece que eu tô vivendo um conto de fadas que eu tô sonhando. Não é sonho, Agra. Você agora é literalmente uma princesa. Você foi condecorada pelo rei de Agartha. Meu primo Melchior. Você e o Aquiles são agora cidadãos do centro da Terra, Agra. Loucura. Até bem pouco tempo eu tava no Rio de Janeiro e agora eu tô aqui, ó. No centro da Terra. E ainda vestido que nem príncipe. É, e tudo isso graças à pedra filosofal. Gente, é sensacional. Essa pedra alemana brilha fortíssimo de uma luz mágica. Essa é a luz do amor. Ela guarda toda a cultura milenar do povo atlante. Não, e possui poderes extraordinários que surpreendem até mesmo a mim. Essa pedra tem vida própria. É. Ela foi um presente de esplêia de anos dos povos das estrelas. A nossa civilização dos atlantes. A sua grandeza vai além de qualquer imaginação. E com ela o Melchior vai reconstruir Agartha. É, e a reconstrução já começou. É estranho, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse conseguir viver longe da editação da cidade. É, eu também, mas eu tô sentindo uma paz tão grande, sabe? Meu coração tá feliz. Sei lá, é como se eu não tivesse que me preocupar com mais nada. É, e realmente você não precisa se preocupar, Isis. Agartha é um reino livre de guerras. Aqui nós aprendemos desde cedo a cultivar o amor, a amizade, a lealdade. E é por isso que você sente essa paz tão grande no seu coração. Vocês devem ter sofrido muito quando o povo de vocês foi atacado, né? Sofremos. Forrível ver o nosso reino ser dizimado diante dos nossos olhos. Mas agora... Agora Agartha está pronta pra ser restaurada com a ajuda de vocês. Olha, vocês podem contar conosco, viu? Eu acho que o mundo precisa de mais lugares assim, de paz, de harmonia. Isso aqui é um paraíso na terra, gente. É, é verdade. Eu nunca me senti tão protegida e tão feliz como a quem é Agartha. Se eu soubesse, teria vindo pra cá antes. O importante é que você aceitou meu convite pra ser minha reina. Nunca é tarde pra fazer a coisa certa. Olha, gente, a pedra filosofal tá brilhando. O que aconteceu, meu? Tá tudo bem? Você tá com uma cara despreocupado? A pedra filosofal tá mostrando que o mundo exterior tá em perigo. Caramba! É uma bomba! Peraí, mas... Que bomba é essa? Onde é que ela vai explodir? Os reptilianos estão planejando um novo ataque aos seres humanos. Eles querem explodir uma bomba no Rio de Janeiro. É, mas eu pensei que esses alienígenas já tivessem sido derrotados. Infelizmente, muitos sobreviveram dos farsados e corpos de humanos. É, e agora eles querem exterminar a humanidade através do vírus do DNA de ouro. Vírus do DNA de ouro? O que é isso? É um vírus projetado pelos reptilianos para exterminar com os seres humanos. Se eles conseguiriam explodir essa bomba no Rio de Janeiro, um vírus, ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Vai ser uma destruição em massa. Então quer dizer que o valente pode ser atacado por monstros daqui nessa ilha? A probabilidade é muito grande resistindo todo tipo de monstros nessa ilha. dragões, dinossauros, pássaros, lismas pré-históricos. Ai, meu Deus, que horror. Essa é a ideia. Uma ilha dos horrores cheia de monstros para não deixar ninguém sair vivo daqui. Todos esses monstros são mutantes programados para matar aguardando novas vítimas. Então é por isso que você me trouxe para cá? Para não ter que enfrentar o valente sozinho? Seu comércio. Foi por precaução. Mas se ele passar por todos esses monstros, eu vou estar aqui esperando ele e o valente não tem nenhuma chance contra mim. Você está enganado? O valente é muito poderoso. E além do mais, ele tem um poder que você desconhece. Besteira. Eu conheço todos os poderes do valente. Nenhum dos seus poderes pode me atingir. O valente tem amor no coração. E o amor no coração é um dos poderes mais fortes que pode existir. E desde quando? O amor é poder? O amor pode tudo. Quem tem coração limpo e livre pode combater qualquer outra força. Você vai ver. Você é que vai me ver acabando com o valente. E isso se ele chegar vivo aqui. Você vai assistir de camarote eu matando o seu amante. Depois disso, você vai ser minha. Eu até quero que ele sobreviva para poder matar com minhas próprias mãos. Não, você não vai conseguir destruir o valente. A gente está cercado por dois monstros. De um lado entra bem. E do outro tiranossauro rex. Jesus Cristina. Eu sabia que eu não tinha que ter voltado com essa maldita ilha. Sabia! Não se mexe. Nenhum movimento. Tá. E agora? O que a gente faz? Agora reza. Reza para os dois resolverem se atacar. O problema vai ser eles se juntarem para atacar a gente. Calma. Vamos tentar sair daqui agora. devagar. Não, não. Não, valente. Eles estão olhando para a gente. Não, eu acho que eles estão se estranhando. Eles estão orrando um para o outro. Olha só. Eu só não entendo uma coisa, valente. Como é que você viu que o monstro nessa ilha? Cada hora aparece um diferente. A verteria é que isso são experiências de reptilianos. Essa ilha viveira de monstros. É verdade. Essa ilha foi projetada para criar seres bizarros. Os reptilianos criaram uma fábrica de monstros aqui. Olha, eles estão se aproximando. Valente. Eu acho que eles vão começar a lutar. Vamos, vamos ver aqui. Interditar a clínica? Mas isso vai ser péssimo para a imagem da progênese. Você já imaginou a repercussão negativa? É, eu acho que a progênese não vai resistir. A interdição vai ser notícia num dia e logo o povo esquece. Vocês mesmas acabaram de lembrar que a progênese já passou por coisas muito piores e continua aí funcionando. O mais importante nesse momento é a gente descobrir quem é esse assassino misterioso. Tá, e o que você quer que a gente faça? Vamos dividir dois grupos. Você, Arine, comanda um e você, Montenegro, o outro. Já trouxe equipamento infravermelho para caso o assassino seja um mutante invisível. Eu já pensei nessa possibilidade. Se for assim, ele pode estar entre a gente agora mesmo. Exatamente. Mas enquanto a minha equipe percorre a clínica, eu vou começar interrogando vocês duas. É absurdo, Ferraz. Você me conhece muito bem. Não tão bem quanto eu gostaria. Eu não sabia que você ajudou e se conheciam. Claro que a gente se conhece, né? Ele foi indicado à consultora da DPCOM por ele. A gente se conhece de lá. E ele sabe que é um absurdo isso que ele está falando. Parece que o Ferraz resolveu suspeitar de todo mundo. Bom, vamos. Os outros agentes estão esperando por nós na outra sala. Boa sorte, Montenegro. E tenha cuidado com a sua sombra. Sim, ironia, Ferraz. Eu vou provar para você que você está errado. Chega de discussão. Bom, pela nossa relação profissional, eu vou começar interrogando você. Agora, você, doutora Carla, me aguarde aqui. Vem. Pai! Pai! Amadeus, meu filho, Deus seja louvado pela sua vida. Os santos anjos te protegeram. É, nem de conto, José. Escapei por um milagre. Agora, cadê meu pai? Amadeus! Pai! Amadeus! O que você está amando, meu pai? Pai, meu pai! Pai, também que você está... Você está bem, meu filho? Você não sabe que eu sofri com o seu silêncio, amadeus. Eu pensei que você tivesse morrido. Pai, eu nem te conto. Eu quase morri. Sabe, eu sofri um atentado, eu fui baleado, eu caí do cavalo, eu perdi a memória. Que a nossa! Pois é, a sorte é que fui parar numa clínica no Rio de Janeiro, progênese. E lá, e lá, a doutora era excelente. Eles usaram um tratamento revolucionário em mim, sabe? Eu fui baleado, eu não tenho nem marca de tiro, eu não sinto nada. Olha, estou ótimo, estou zerado, pronto pra outra. Vira essa boca pra lá, não fala nisso, nem brincando. Mas, pai, e a minha mãe, cadê? Amadeus! Mãe? Como vai, meu filho? mãe? 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 Obrigado.